Havia agora um espaço para perguntas, agradecendo novamente também estes dois colegas que fizeram, que tiveram o trabalho de fazer uma comunicação escrita ao Congresso. Nós sabemos que nos dizem a tarefatos que temos, nem sempre é fácil pararmos para fazermos um texto e eles apresentaram aqui o texto e tiveram aqui o seu momento também para o expor perante toda esta Assembleia que está aqui presente. Agora, abria um período de tempo para o Dr. Albuquerque. Boa tarde, obrigado pelas comunicações. Foram senentes já conhecidas, ou possivelmente para quem teve acesso, ao parecer do professor Isidro da Costa Andrade, e também ao parecer que o sindicato em bom tempo divulgou do professor Luís Fábrica. Claro, pode ver aí melhor os argumentos que aqui desenvolveram. Quer um, quer outro, falou de conceitos e o Sr. Professor, sobretudo, falou em palavras. Claro que elas têm, para também fazerem algum sentido, que passar o teste da realidade. Este teste da realidade que falou ali o nosso colega Felgueiras é que, por exemplo, nos tribunais da relação, não há autonomia de que se possa falar com propriedade. Seja ela interna, seja até externa. Porque, de facto, o princípio do paralismo entre as magistraturas e a independência do Ministério Público em relação à magistratura judicial, nos tribunais da relação, por incrível que pareça, é pura e simplesmente postergada, enfim, para uma espécie de esquecimento cínico. É o presidente da relação juiz que define aquilo que é o grau, a extensão, o âmbito e a própria existência da autonomia do Ministério Público, que funciona no âmbito da relação, no que tem a ver com o acesso a meios materiais e até humanos. Eu descobri, tendo chegado agora à relação há pouco tempo, quem paga é a relação. É o Sr. Presidente. Isto é relativamente problemático, porque aí não há conceito nenhum daqueles que tivemos aqui a debater que passe este teste da realidade. Mas, de facto, a autonomia e a hierarquia sempre foram conceitos que, inicialmente consagrados na primeira lei orgânica, depois também na Constituição, sempre criaram problemas, um problema de atrito. É um bocadinho como o azeite ou a água, ou, eu aproximava-os ainda melhor, daquilo que é a família dos oriços cacheiros no inverno, para fugirem ao frio, que têm que aproximar para não morrerem de frio. Mas não tanto a ponto de se ferirem e, portanto, prejudicarem a sua própria existência. Daí que, em termos de opção política, nunca nenhum procurador-geral sequer pensou em definir o que é que prevaleceria, se era a hierarquia, se era a autonomia, não é? Teriam que ser conceitos coexistentes e que, face a esta dificuldade de convivência, teriam que continuar assim. Mas isso, de certa forma, acabou, e acabou, como vimos aqui, parece-me que é a conclusão que se pode tirar mal, não é? Portanto, não devia ter sido mexido nisto. Mas aquilo que eu gostava de perguntar é, para além do que é esta intervenção interna, por parte do Ministério Público, numa definição que, politicamente, é um erro, sempre achei um erro, há também, digamos assim, uma intervenção externa por parte da magistratura judicial, digamos assim, dentro daquilo que é o legítimo da sua função, num acordo de fixação jurisprudência, que é o de 2 de 2011, se vem dizer, não depois no sumário, em função do princípio da lealdade, mas que o Ministério Público não tem interesse em agir ou recorrer de decisões concordantes com posição anteriormente assumida no processo. Eu gostava de saber, ou pôr à reflexão, como é que faz-se estes conceitos de órgão do Sr. Professor Luís Fábrica, que é, de facto, um conceito atrativo e, de certa forma, um ajornamento necessário do conceito de autonomia interna, enfim, como é que, face a estes conceitos, de facto, este acórdão pode passar a sobreviver quando ele próprio também já contraria um anterior. Mas onde me parece, e com razão aí o Sr. Professor tem, desde o início disso, que há um enviesamento intelectual ou ideológico na abordagem que se faz destas questões, a ponto de contaminar também aquilo que é uma posição jurisprudencial, com a consequência e a seriedade que tem, e o condicionamento da própria magistratura do Ministério Público, ela própria, independente da outra e autónoma da outra e paralela, e a forma também enviesada aqui e relativamente, enfim, ilegítima, no meu ponto de vista, de condicionar, do condicionamento de uma magistradura por outra. Como é que isto se resolve? Ou seja, nós que estivemos no... Eu falo nós aqui com o Dr. Bentinhas, na negociação do Estatuto, quisemos pôr fim a isto por via legislativa, não é? E, de facto, o retraimento e a reação de quem tinha este poder legislativo foi absolutamente não, não vamos mexer nessa sensibilidade judiciária de quem teve a responsabilidade de chegar a esta solução jurisprudencial, que, no nosso ponto de vista, é relativamente cancerosa em relação àquilo, perdoem-me a palavra forte, em relação àquilo que é esta arquitetura constitucional, quer na visão do professor Paulo Pinto Albuquerque, quer na visão adjornata do professor Luís Fábrica, e que eu gostava porque também, enfim, nos trabalhos que estou agora a desenvolver na reação, o teste de realidade, de facto, põe-nos perante esta questão que resulta deste acórdão. Houve uma situação, eu vou já acabar, recente, em que num processo o Ministério Público que entendeu determinado crime estava prescrito, a seguir o colega que veio disse que não estava prescrito, depois houve outro que disse, não, afinal está prescrito, houve recurso de uma decisão do juiz, e o juiz não admitiu, houve recurso da decisão do juiz que concordou com a última posição do Ministério Público, e houve recurso dessa decisão do juiz que apelava para o facto de não haver uma decisão do Ministério Público concordante com a do juiz, mas sim diferentes decisões, e portanto aqui o acordo não conseguiu vencer. Eu peço só para concluir-se, porque já são 4h25, isto acabava às 4h, e portanto para haver ainda tempo... Ou seja, além da teoria, nisto que eu confronto com a realidade do dia-a-dia dos tribunais e das nossas funções, como é que este acórdão, enfim, consegue sobreviver a tudo aquilo que os seus professores têm estado a apontar? Eu antes de passar a palavra aos senhores professores, queria que se mais alguém tem perguntas que queira fazer, vamos fazer uma ronda de perguntas e depois os seus professores respondem a tudo para terminarmos, que já ultrapassámos, já entrámos largamente no tempo do coffee break, e portanto quem quiser fazer, digamos, algumas perguntas, fazemos um bloco só de perguntas e depois daremos a palavra aos senhores professores para fazer observações. Mais alguém? Doutor Mar Neves, por favor. Eu, como o tempo urge, e também, enfim, é só deixar aqui um pequeno suicídio, não propriamente uma pergunta, dizia que, serve para dizer esta intervenção, que realmente, como o Albuquerque disse, e porque a autonomia, para além das questões conceituais que foram aqui, enfim, com um grande brilho, desenvolvidas pelos professores, os professores convidados, quer na parte, na minha ótica, mais processo ao penal, quer na parte, também muito importante, administrativa, e o Ministério Público temos que sempre ter presente essas duas, essas suas faces, mesmo hoje, que realmente, nas relações, como diz o Albuquerque, ele chegou lá agora, a autonomia financeira da relação, que tem os tribunais superiores, neste caso das relações, não existe para o Ministério Público, portanto, o Ministério Público, até nos seus quadros, os quadros são fixados pelas colocações, não é, pelo Conselho, mas é necessário que haja dinheiro e, portanto, quem dispõe ou não dispõe do dinheiro é o presidente da relação. Mas isto é um aspecto que vai fora dos conceitos, naturalmente, que aqui foram, como digo, dispendidos, mas que, de facto, vai ao cerne da questão, na sua singeleza material ou monetária. É, de facto, uma coisa que não se percebe, mas que foge aqui à nossa questão. Deixava aqui também um subsídio, para terminar, que é a questão do acórdão de fixação de jurisprudência, que tem, sobre a legitimidade do Ministério Público, recorrer de intervenções, de posições que sustentou no processo e que foram acolhidas pelo juiz, pela decisão do Tribunal e que depois recorre. Isso, de facto, é uma questão que tem dado origem a gravíssimos problemas. O acórdão revogou um anterior, eu nem sei se foi um anterior, se foi já dois anteriores que eram do mesmo sentido, mas acho que foi um. É, foi um. Foi um. Bom, eu acho que, modestamente, os senhores dirão a vossa opinião, mas autorizada, mas na minha opinião, e para terminar, é que não é tanto um problema de autonomia ou falta de autonomia ou de intromissão à non-domino da magistratura judicial, exerce a sua competência, não vejo que seja por aí, acho é que é uma solução, vou acabar, uma solução judicial possível, como era anterior, mas que, não obstante, na sua boa fundamentação, ambas, não atende à realidade, e vou terminar aqui, à realidade das coisas e, portanto, prestou um mau serviço à Justiça. Eu pedia só um comentário telegráfico, se não entramos, já estamos a entrar no painel seguinte e, portanto, para além de ficarmos sem o coffee break, entramos já no painel seguinte e, portanto, esta sala também precisa ser utilizada. Portanto, telegraficamente, o professor Paulo Pinto Alpequeque, o professor Luís Salape. Não, só para dizer o seguinte, efetivamente, esse acórdão de fixação de jurisprudência revogou o acórdão em sentido contrário de 1994, 594, depois da crítica a que ele foi submetido pela generalidade da doutrina. A generalidade da doutrina processualista criticou o acórdão de 594 por ser um ataque à lealdade processual. O Ministério Público defendia uma coisa e depois vinha a seguir e defendia outra coisa e os sujeitos processuais tinham que engolir isto. E, portanto, entendia-se que não podia ser, que os problemas de discordância no seio do Ministério Público tinham que ser resolvidos no seio da hierarquia. Portanto, daí o Supremo ter que entrar nas questões da autonomia. O Supremo entra nas questões da autonomia e entra nas questões da delimitação entre a autonomia interna e a hierarquia, precisamente por causa do efeito, do impacto que tem no processo a discordância entre o hierarca e o inferior hierárquico na gestão do inquérito e mais e, sobretudo, nas fases posteriores do processo. Eu só queria dizer uma coisa a propósito do teste da realidade. Eu acho que o teste da realidade, de que fala o meu caríssimo amigo e conterrâneo e familiar, eu acho que o teste da realidade, de facto, é fundamental, sobretudo para o processo penal, sobretudo para os processualistas. É que as soluções têm, efetivamente, um verdadeiro teste na realidade. A primeira conclusão que há a tirar é que esta diretiva não serve o objetivo que visou. O teste da realidade está aí, um ano e meio depois nunca foi aplicado. E, portanto, o convite que deve sair daqui deste Congresso é de que a Sra. Procuradora-Geral revogue a diretiva. Primeiro. Segundo. Esta diretiva visava resolver um problema real? Sim, é verdade. Visava resolver um problema real. Aí está a exprudência das relações, de todas as relações, a dizer que há um problema. Qual é o problema? É que há reclamação hierárquica, é assim que lhe chama as relações, como resulta da linguagem do Código de Processo Penal, há reclamação hierárquica de decisões do titular do inquérito que não estão previstas no Código de Processo Penal. Portanto, há incidentes de reclamação hierárquica à revelia do Código de Processo Penal. Fundados em quê? Fundados, de acordo com o entendimento dos ilustríssimos desembargadores que subscrevem se se acordam, uns a favor, outros contra, cada relação diz o que lhe apetece, já sabemos, basta ler a exprudência, fundados no poder do hierárquico, no poder de dar ordens. Ora bem, isto é um problema. E, portanto, é um problema saber se isto é um catálogo aberto, se não é aberto, como é que se resolve, qual é o procedimento na relação hierárquica, isto está tudo por resolver. A diretiva vinha resolver um problema? Vinha. Existia o problema? Existe. Só que a diretiva não é o meio próprio para resolver este problema. Isto é um problema de reserva da Assembleia da República. Isto é um problema do poder soberano. Regular sobre impedimentos, avocação de processos, critérios de avocação como regula a diretiva. Regular sobre o procedimento de sindicância da decisão por um hierárquico em sede de reclamação hierárquica. O âmbito da reclamação, o efeito da pendência da reclamação no próprio processo e na decisão reclamando. Tudo isto, reclamada, tudo isto é objeto, tem que ser objeto da regulamentação do legislador. Não pode ser uma procuradora que entenda, ou um procurador que entende de uma maneira, vem o outro a seguir e entende de outra maneira. Não pode ser, porque estamos a falar de processo penal. Estamos a falar da reserva da Assembleia da República. Portanto, o teste da realidade, de facto, está aí e mostra que, de facto, há um problema, há um problema grave e é, sobretudo, um problema que tem a ver com o princípio da igualdade. na aplicação da lei. Cada distrito judicial tem a sua lei. Qual é a lei? É a que define o Tribunal da Relação. Porque no Porto é o de uma maneira, em Évora é de outra, em Guimarães é o de outra. Os senhores desembargadores em Guimarães entendem uma coisa que em Évora entendem o contrário e, portanto, pode haver reclamação hierárquica, decisões do titular do inquérito em Évora, mas já não pode haver no Porto. Isto não pode ser. A lei processual do país é única. Não é como na Suíça, cada cantão tem a sua lei. Processual penal, não, não pode ser. Aliás, foi por causa dessas desigualdades que depois se criou uma lei geral mínima, base, para todos os cantões. Não é o nosso caso. Isso é lei nacional. Isto é soberania nacional, soberania da Assembleia da República. E, portanto, o teste da realidade é este. Há um problema que tem que ser resolvido e tem que ser resolvido não pela Procuradora-Geral, não por esta nem por nenhuma outra, mas pelo Poder Legislativo. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu responderia telegraficamente nestes termos. Vamos imaginar que há dois órgãos que têm competência simultânea ou concorrente. Isto é, podem praticar atos na mesma matéria. E há um primeiro órgão que pratica um ato nessa matéria. E depois a pergunta é, e o segundo órgão pode também praticar atos nessa matéria? A resposta é sim, pode praticar atos nessa matéria. Mas sem qualquer limite? Não há limites, por exemplo, decorrentes do princípio da boa-fé? Não há limites decorrentes do princípio das expectativas legítimas? Não há outro tipo de auto-vinculação que possa existir aqui? A resposta é, é claro que sim, pode existir. Mas isso não significa que ambos sejam dois órgãos, cada um deles podendo tomar decisões contra leitórias sobre a mesma matéria, em tese, porque ambos são competentes para o fazer. O que é que eu quero, no fundo, dizer com isto? Com todo respeito, eu acho que a questão não é mal colocada. O tribunal, a meu ver, mistura duas questões. Uma é saber se há auto-vinculação ou se não há auto-vinculação. Outra questão é saber se o Ministério Público é o médio agente que se limita a transmitir uma vontade do Ministério Público e uma vontade fungível e, portanto, tanto há de ser o agente A como o agente B e, portanto, se está dito, está dito e não sei o quê. Acho que houve aqui uma mistura de questões. Uma questão é saber se estamos a dar com órgãos ou com agentes. Se estamos a dar com órgãos, com economia ou com agentes que apenas limitam-se a exclimir uma vontade fungível à lei. Outra questão diferente é saber se quando dois órgãos exprimem se pronunciam sobre a mesma matéria, o facto de um se ter pronunciado antes deixa o outro completamente livre de se pronunciar nesta matéria. É uma questão completamente diferente. E, a meu ver, se ao ver respeito, o tribunal misturou as duas. E, como misturou as duas, chegou a uma conclusão que, embora na última análise esteja correta, a fundamentação, a meu ver, com todo respeito, é completamente errada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez as intervenções do professor Pau Pintal Piquero, do professor Luís Fábrica, também as intervenções do Luís Falgueiras e do João Luís Gonçalves, bem como a vossa participação de quem colocou as questões. Temos de terminar, já excedemos a muito o nosso tempo, mas gostaria só, para finalizar, de transmitir algo que é muito relevante a este respeito. O Estatuto do Ministério Público entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2020 e trouxe uma nova realidade e irá acarretar uma nova jurisprudência. Foi mencionada aqui muita jurisprudência que se baseou num estatuto antigo, numa realidade antiga. Digamos que agora as novas expectativas serão, com base neste estatuto, com base no que foi dito acerca do estatuto, e temos de ter em conta que este estatuto não é o mesmo que figurava anteriormente. Ou seja, realidades designadamente no que respeito à possibilidade de ordens concretas, em que termos são definidas as ordens concretas, foram alteradas neste estatuto. Eu posso dizer, está como alguns colegas que aqui estão, que participaram nas negociações, que houve uma negociação clara nesse sentido de que as ordens teriam que ser dadas nos termos do Código de Processo Penal e não poderia haver ordens irrestritas nos processos, designadamente aos titulares dos inquéritos. Isso foi uma questão central em toda a negociação do estatuto. E, portanto, tendo em conta a nova realidade e o que ficou escrito no estatuto do Ministério Público, iremos aguardar no futuro pela jurisprudência que aí vier e, portanto, com a interpretação que será feita também sobre o novo estatuto do Ministério Público e veremos se continuamos com as soluções confusas, como no antigo, se o novo estatuto irá acrescentar mais confusão àquela que já existe ou se irá haver agora uma clarificação do que é a hierarquia do Ministério Público e a autonomia. Os textos apresentados pelo professor Luís Fábio, que é o professor Paulo Pital, porque é que poderão trazer aqui um contributo relevante e penso que outros surgirão também nesta matéria, uma vez que se trata de uma realidade nova. Muito obrigado e vamos ao Coffee Break.